Fala torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco e hoje vamos falar sobre essa polêmica que rolou sobre cânticos homofóbicos da torcida do Vasco direcionado ao São Paulo. Também vamos falar sobre a evolução desse time, né meus amigos? Jogadores que evoluíram de maneira absurda. Bom, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho das nossas notificações para você estar recebendo todos os nossos novos vídeos postados aqui no canal e a gente está em busca de 30 mil inscritos. Muito obrigado a todos os nossos 25 mil. Bom pessoal, após a partida contra o São Paulo, se especulou, se falou bastante sobre uma possível perda de pontos do Vasco devido aos cânticos homofóbicos da nossa torcida. O Vasco esteve aí sujeito a perder pontos no Campeonato Brasileiro devido a esse ato aí meio que impensado da torcida. Infelizmente, isso acontece com outras equipes que cantam esse mesmo cântico para o São Paulo e não dão em nada, a mídia não leva ao extremo como fez com o Vasco. Eu já vi torcida do Corinthians, do Palmeiras, do Santos e tantos outros times cantarem isso para o São Paulo, porque a gente sabe qual é o apelido do São Paulo. A gente, todo mundo sabe, ninguém é ingênuo para esconder que o São Paulino é conhecido como Bambi, é conhecido como isso e aquilo. E a torcida do Vasco meio que levou isso na brincadeira e cantou isso durante o jogo devido a vitória bastante importante do Vasco. É normal esses cânticos aí do Vasco para o São Paulo, porque futebol é isso. Aí o Vasco perde de 3x0 do São Paulo, de 2x0 eles cantam para a gente Série B, Série B, Série B, time de segunda, time de segunda e não dá em nada. E a gente canta isso para eles e o STJD quer ter possível, quer tirar pontos do Vasco. Mas isso, graças a Deus, não vai acontecer. O STJD não vai tirar pontos do Vasco devido à atitude do clube dentro da própria partida que se manifestou rapidamente e pediu para os torcedores pararem com isso. E também o Luxemburgo pediu para os torcedores pararem de cantar. E isso foi um dos pontos positivos. O árbitro relatou isso na súmula dele. Isso foi benéfico ao Vasco e não corremos risco de perder pontos dentro desse campeonato brasileiro. Vamos falar um pouco do time, né, meus amigos? A evolução do nosso time, o que o Wanderlei Luxemburgo está fazendo é inacreditável, é incrível. Coisa que técnicos como Alberto Valentim, Zé Ricardo, Jorginho, não conseguiram fazer com esse mesmo elenco, com esse mesmo time, com esses mesmos jogadores. E o Wanderlei Luxemburgo chegou, mostrou que ele é foda, que ele é o cara, que ele vai botar o Vasco para frente, que o Vasco vai brigar por coisas maiores dentro do campeonato. Essa partida se viu para várias coisas, para a gente ver a evolução do jogador Raul, que foi um jogador bastante criticado. Eu, principalmente, ano passado, critiquei bastante esse jogador, apesar de eu não ter um canal. Mas eu, para mim mesmo, eu, para mim, esse jogador era horroroso. Não gostava do futebol dele. O futebol dele evoluiu de maneira absurda, virou um outro jogador. Pareceu que o Vasco contratou um craque, um jogador que veio de fora do Brasil. Se transformou num jogador bastante importante. Também vale destacar a evolução do Marrone também, que evoluiu bastante para essa partida. Ele mostrou ser um futebol diferente daquele Marrone que a gente estava acostumado a ver. O Marrone desistindo das jogadas. O Marrone que não estava nem aí para o time e muito fominha. E dessa vez ele mostrou que está evoluindo, que era normal a oscilação por ser um garoto ainda. Vale destacar aí a zaga do Vasco, o Castanho, praticamente perfeito nas jogadas, matando os lances, antecipando os atacantes do São Paulo. É um dos nossos melhores jogadores do elenco. E ele está mostrando a sua liderança, a sua capacidade de vestir a camisa do Vasco. E também vale ressaltar os quatro volantes aí do Luxemburgo, né? Que segundo eles seriam só apenas um volante e três meias que pisam na área. Isso foi bastante importante nessa partida. A gente viu a evolução dos quatro jogadores marcando bem e chegando na frente da área para tentar fazer o gol. Vi várias vezes o Raul chegando para tentar finalizar. Finalizou algumas vezes no jogo. Isso prova, mostra a evolução que ter técnico de ponta faz diferença sim em clubes. Está respeitando vocês pra caralho. Vocês são os percursores dessas coisas que estão acontecendo, tá? E quando eu comecei aquele treinamento, eu falei, nós estamos começando uma semana e nós temos um grupo de homens. Hoje, nós jogamos como Vasco da Gama. Grande pra caralho. Na nossa casa, fazendo o adversário saber que aqui é foda pra ganhar da gente. Foda pra ganhar da gente. Essa torcida abraçou vocês. Eu falei pra vocês na palestra de vocês. A torcida abraçou vocês. Sabe por quê? Que você está tendo um comportamento de homens. Ninguém, ninguém falou desse negócio há 500 anos. Ninguém faz o que vocês estão fazendo. Trabalhando da forma que vocês estão trabalhando, com as dificuldades que nós estamos enfrentando. Mas essa é a nossa conquista. Eu falei lá atrás pra vocês. A nossa conquista não é ganhar campeonato. A nossa conquista é reconquistar isso que vocês viram hoje aí. Essa torcida maravilhosa, que está ávida de coisas boas, de querer acontecer coisas boas por baixo da gama. E vocês estão fazendo essa porra acontecer. O Vasco, por vários e vários anos, nunca teve técnicos de ponta. Sempre teve técnicos medianos pra baixo. Esses técnicos da nova geração. Isso aí nunca deu certo no Vasco. O Eurico Miranda sempre disse que não tinha que gastar dinheiro com técnico. E está aí a prova de que o Luxemburgo é o técnico que o Vasco precisava todos esses anos. Também vou falar o quê do garoto Thales Magno. Já é uma realidade, já não é mais uma promessa. O jogador já é um jogador completo. É só lapidar ele pra ele não deslumbrar, pra ele não ficar de salto alto achando que já é craque. Eu acho que ele não é esse tipo de garoto, não é esse tipo de jogador. Como outros que a gente já viu aí, jogadores surgindo como estrela. E rapidamente deixando o seu futebol de lado, querendo farra, querendo isso, querendo aquilo. Eu acredito que o Thales vai ser um garoto de grande futuro. Que ele não tem esse tipo de problemas. Que quem só vai ter a ganhar vai ser o Vasco. Pessoal, é isso aí. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa evolução do Vasco. O que você acha dessa evolução do time, do Luxemburgo. Quero mandar um salve pra galera que está ligada aqui no canal. Que sempre está aqui comentando coisas boas, pedindo pra me mandar um abraço pra ele. E hoje eu quero mandar um abraço aí pro Sonivaldo da Paraíba. Muito obrigado, Sonivaldo. Um abraço pro Antônio Moreira aí de Patos na Paraíba também. Muito obrigado, Antônio. Um abraço pro Josimar. Ele pediu um salve pro filho dele, Guilherme. Eles estão em Ilhéus, na Bahia. Muito obrigado. Um abraço pro Marcos em Diadema, em São Paulo. Muito obrigado, Marcos. Um abraço pro Jonathan aí em Quirinópolis. Muito obrigado, Jonathan. E pra fechar, o Alain Rangel e Telemarcos. No Maranhão. Muito obrigado a todos vocês. Saudações da Skaina a todos. E ótima semana.